Olá a todos Recebi um pedido para ensinar a fazer brincos próximos 4 E é isso que eu vou tentar fazer aqui hoje Vou tentar ensinar a fazer brincos com um milkshake Primeiro vou escolher aqui quais os brincos que quero clonar Convém sempre para quem está a iniciar escolha uns brincos existentes no jogo e modificá-lo É mais fácil e acaba por não nos dar tantas dores de cabeça Eu vou escolher este Vou agora ao TS4 Mesh Tools Para poder exportar a malha Escolho aqui os brincos Aqui venho para perceber qual é o nome É esta Podemos escolher algumas cores Podem escolher todas se quiserem Depende Vou escolher todas Depois se quiserem podem sempre apagar Aqui vamos escolher um nome diferente E como Vamos agora a esta secção para podermos ir buscar a nossa malha Export Guardar Vamos agora ao milkshake Vamos importar a malha que exportamos Aproximamos E podemos agora modificar E podemos agora modificar Algo que aconselho a fazer primeiro é ir buscar uma cabeça de uma sim Para pôr aqui para vermos o efeito com a cabeça Para isso basta ir aqui ao TS4 Mesh Tools Em vez de brincos escolhem aqui cabeça E aqui nesta Clicam aqui e fazem clone Eu já tenho Mas só estou a explicar para que saibam como é que eu a fui buscar Depois voltam a ir buscar a cabeça que gravaram para aqui E depois exportam a malha E aqui vão buscá-la da mesma forma Fazem import Pronto Ok E vamos aqui aqui Head Prontos Aqui é mais fácil com a cabeça De ver como é que os nossos brincos ficam na Nossa sim Assim nós podemos estar aqui a ver todas as alterações que são feitas E o aspecto que vai ficar Para esconder a cabeça Para esconder a cabeça Pode às vezes atrapalhar nas nossas transformações Basta clicar Hide E agora ficamos com os brincos Apenas Vamos ampliar aqui para ver melhor Se calhar Vou apagar isto aqui E E E Estim Estim E Estim 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 Aqui está, vamos ver como é que isto fica maior Aqui está ela, ainda podemos fazer mais algumas coisas Está aqui a ver Deixa ver se isto tem algum efeito Não, posso apagar também Pronto Aqui está Mais uma mudança que podemos fazer Podemos deixar apenas assim Ou então podemos também fazer outras mudanças Outra é duplicar os brincos Para isso vamos aqui a Duplicate Section Para esconder o original vamos clicar em Hive E vamos apagar aqui a parte de cima Assim E agora Voltamos a pôr o outro e selecionamos o que está em Duplicado Vamos remover apenas na vertical Por isso só tem que estar este selecionado E vamos mover Assim Assim já fica Outro género de brincos Podemos fazer novamente o mesmo Vamos outra vez Duplicar E agora E agora vamos mover Aqui está Vamos agora a cabeça Aqui está a cabeça E já podemos ver o efeito que fica Na nossa cima Aqui está E está Antes de exportarmos Convém Juntar estas Estas 3 Malhas Que criamos A original mais as duas cópias Já podemos apagar A cabeça Já não precisamos dela E agora selecionamos Todas as partes E regroup E agora sim Podemos exportar Exportamos Agora é preciso ter atenção Uma vez que adicionamos Vértices À nossa Malha base Mas Não podemos fazer da mesma forma Que eu fiz na saia Que era chegar aqui E importar Teremos que exportar Uma Malha Da versão Sims 4 Porque esta é em versão Sims 3 Para poder ser aberta num milkshake E vamos aqui Auto conversa Auto conversa E vamos aqui Ai nossa Malha original Que esta é a malha que nós Acabamos de criar E vamos aqui A original Que exportamos Do S4 E com E com Agora Agora gravamos Com S4 Aqui Para saber que esta É S4 E agora vamos importar a S4 Que é esta Para os outros lados Apenas temos que vir aqui Tools Direto XMesh Tools E reduzir Ligeiramente Aos vértices E gravamos Aqui ficou Assim um aspecto estranho Vamos aqui Para isso Selecionamos tudo E smooth E fica bem Depois é só exportar E pomos aqui que é o LOD1 E fazem Podem fazer o mesmo Para os outros LODs Não se esqueçam que teriam que ir fazer o mesmo aqui Aqui buscar O LOD1 Fazer aqui E Aqui Fazer também O LOD1 E Põe aqui onde está o LOD1 E fazem importar Importar LOD1 E vamos salvar E aqui esta parte está pronta Podemos ir aqui ó Simpato Studio Para abrir Para ver Olha aqui está Para ver só como é que fica Aqui está Uns brincos novos Isto é uma forma Mais rápida de fazer Se quiserem Se quiserem podem modificar outras coisas E E podem fazer Muitas mudanças Apenas com os brincos base Acreditem Mas quando se sentirem à vontade Podem começar a tentar aventurar-se a fazer brincos originais Aqui está tudo Aqui está tudo Se quisessem alterar as texturas As texturas Teriam que vir aqui Exportar a textura E Simpato Studio Abril E podem mudar aqui o que quiserem, é só mudar o que está aqui e pôr em outra coisa E aí já podiam modificar muito mais os vossos brincos Eu não vou mexer em mais nada, nem preciso salvar que eu só vim aqui para ver Vou agora abrir o jogo e ver como fica no jogo, até já Já estou aqui com a sim e vou experimentar os brincos Aqui estão eles Podem ver todas as cores que estavam nos originais, não tem isso E temos a nossa sim, com uns brincos completamente novos Nem parecem os anteriores E é tudo Depois é melhor verificarem no jogo, abram o jogo, verifiquem se está tudo em ordem Uma forma de verem se principalmente o LOD1 está correto é afastarem assim quando estão a jogar Fazem assim e voltam a posicionar e veem como está o LOD1 Os outros praticamente são imperceptíveis Espero que tenham entendido tudo, qualquer dúvida podem colocar nos comentários Ferramentas que eu usei estão todas no meu blog podem ir a Useful Links e lá tem todos os links necessários com todas as ferramentas que precisam para poderem fazer os brincos para os Sims 4 Se gostaram coloquem gosto, se quiserem estar atentos, subscrevam e obrigada por assistirem, até à próxima E até a próxima